Taos De moral que cê me dá eu vou Foi nesse ciclo vicioso que eu me meti Você mentindo e eu te amando mesmo assim Na sexta-feira você mete a louca e some Do sábado me esquece e vai não sei pra onde Me troca por qualquer rolê aleatório Tá sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Um limbo de ressaca chama pro cinema O filme é treco e põe o beijo que é o problema E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo mas não deixo de te amar que ódio Se existisse o troféu de otário eu tava no pódio No pódio Taos Sobreviver do seu amor Taos Eu tô morando no fundo do poço Ta mais fácil acordar cachorro morto Do que você me dá valor Qualquer centavo de moral você me dá eu vou Foi nesse ciclo vicioso que eu me meti Você mentindo e eu te amando mesmo assim Na sexta-feira você mete a louca e some No sábado me esquece e vai não sei pra onde Me troca por qualquer rolê aleatório Tá sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Domingo de ressaca chama pro cinema O filme até que é bom O filme até que é bom O beijo é que é problema O filme até que é bom E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo mas não deixo de te amar que ódio Se existisse troféu de troféu de outro Na sexta-feira você mete a louca e some E troca por qualquer rolê aleatório Tá sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Domingo de ressaca chama pro cinema O filme até que é bom O beijo é que é problema E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo mas não deixo de te amar que ódio Se existisse troféu de outro Eu tava no pódio Tiozinho, troféu de outro Não dá cara Eu me apaixonei pela pessoa errada né Sai dessa meu irmão Tá ouço Sobreviver do teu amor Tá ouço Eu tô morando no fundo do poço Tiozinho, troféu de outro Tiozinho, troféu de outro Tiozinho, troféu de outro Tiozinho, troféu de outro Tiozinho, troféu de outro